Melhor evitar essa saudade futura dela, é melhor Não me pergunto o motivo da minha mudança Se não tá pronta pra ouvir ignorância Deixa a minha raiva passar Depois de cê tentar conversar dá um tempo Um dia, uma semana, um semestre, um milênio, sei lá Me manda uma mensagem só pra testar Se eu te responder um oi só, um e não pergunta tudo bem que não tá A gente nunca vai chegar num consenso Tem briga que só se resolve em silêncio Resolve e deixa o sangue estriar Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar você responde a altura Vai ser olho por olho, dente por dente Dois cabeçaduras não se tendem de cabeça quente Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar você responde a altura Vai ser olho por olho, dente por dente Dois cabeçaduras não se tendem de cabeça quente A raiva até passa, mas o tchau é pra sempre Jora, meu bateu Me manda uma mensagem só pra testar Se eu te responder um oi só com oi Não me pergunta tudo bem que não tá A gente nunca vai chegar num consenso Tem briga que só se resolve em silêncio E deixa o sangue estriar Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar você responde a altura Vai ser olho por olho, dente por dente Dois cabeçaduras não se tendem de cabeça quente Pra evitar uma saudade futura Se eu te xingar você responde a altura Vai ser olho por olho, dente por dente Dois cabeçaduras não se tendem de cabeça quente A raiva até passa, mas o tchau é pra sempre Ô, se passa! Melhor evitar! Melhor evitar!